Orquídeas, tulipas, rosas do deserto e suculentas. Essas são algumas das flores apresentadas na Expo Verde Flor que acontece aqui na capital. A feira traz as últimas novidades de flores e plantas ornamentais, como explica um dos organizadores do evento, Eoniton Barroso. Essa é uma feira bem eficiente do Centro Espírita União do Vegetal. A gente está aqui do dia 29 ao dia 10 desse mês. A gente tem plantas frutíficas e plantas ornamentais. Então, tem as flores de Olambra, que vocês veem aqui atrás, e tem as plantas frutíficas, todo tipo de citro, jaboticaba, uva, amora e outras mais. E os produtores da região de palmas e cidades vizinhas estão vindo aqui para comprar e formar o seu palmoar. Além das mais variadas flores, a Expo Verde traz uma infinidade de mudas frutíferas, como manga, laranja e jaboticaba, plantas que se adaptam muito bem ao clima do Tocantins. Ainda de acordo com a organização do evento, a feira tem caráter beneficente, que parte dos recursos recadados serão revertidos em ações sociais. O trabalho que a gente faz aqui transforma tudo em beneficência, para o nosso núcleo e para as pessoas carentes que necessitam de auxílio nosso lá. Essa é a 11ª edição da feira, que acontece na capital. Está localizada na quadra 104 Sul. O evento segue até o dia 10 de dezembro, das 9 às 20 horas. Então, venha ver essas belezas que tem aqui das flores de Olambra e as plantas frutíferas que nós temos aqui para oferecer para vocês.